Ele lança a Fabiana como titular nos Jogos Olímpicos depois da afirmação da Thaisa na Seleção Brasileira. A Thaisa tem apenas 20 anos de idade, foi um dos destaques do Grand Prix. E o Zé Roberto, para ganhar as duas jogadoras, lança a Fabiana como titular e ela vem sendo um dos destaques do Brasil nesses jogos. Temos muitos torcedores brasileiros, mas a torcida italiana também é bem grande. Acho que a brasileira é um pouco maior. Qual a sua opinião aqui, Marco? No visual, o que você está achando? Com certeza a torcida brasileira é mais barulhenta. Muito animada, torcedores aí com camisas de diversos clubes de futebol, como normalmente acontece nos jogos de vôlei. Muita esperança de medalha com a Seleção Brasileira Feminina de vôlei, Luiz Carlos. Ginásio Taborito, vamos para o jogo, sacando Eleonora Lobianco, a levantadora da Seleção da Itália. É uma jogadora muito habilidosa, Lobianco sacando do chão. Começa o primeiro set, Fofão faz o levantamento, Mari atacando pela entrada de rede, é ponto do Brasil. Como Marco destacou, Mari vem em grande forma, especialmente no fundo, porque na rede ela sempre foi uma atacante das melhores. Chegou a esse jogo com 39 pontos marcados, responsável por 16,74% dos pontos do Brasil. Lobianco não chegou no levantamento, Ortolani, ponto da Itália. Sereno Ortolani pontuando, tem 1,87m, ataca 3,8m do chão. O Zé Alberto dá um sinal da estratégia do Brasil, que já começa sacando em cima da Agüero. Está aí a cubana, naturalizada italiana, Agüero. Sacando viagem, sacando forte, Fofão com o passe na mão. Mari atacando para o corredor. Repertório impressionante, a Mari apresenta todos os golpes. E o Brasil tira Fofão da rede, já com dois pontos de ataque, o que é muito importante para pressionar no bloqueio o ataque italiano. Lobianco, bola de primeiro tempo, Jenny Baratza. Jenny não costuma atacar muitas bolas. Ela saca para a seleção da Itália. Você acompanha todas as emoções do vôlei também, em alta definição, no Sport TV HD. Mari, todos os golpes. Eu falei do repertório, me pareceu dentro. O fiscal de linha deu dentro. Marcação do Humberto Salas. Vamos ver. É difícil, mas eu tive a impressão que chegou a pegar a linha. Lembrando que um pequeno contato com a linha configura a bola boa. Fofão faz o levantamento. Sheila pela entrada de rede. Diagonal longa, ponto do Brasil. E o saque italiano em cima da Mari, já dá uma ideia tática da partida. O Brasil vai acionar muitos saques em cima da Agüero. E a Itália vai caçar a Mari. Mesmo porque o time italiano conhece muito bem a Mari. A Mari jogou na Itália. Está voltando ao vôlei brasileiro. Lobianco. Bola para a saída de rede. O bloqueio brasileiro chegou. Boa cobertura. Pitinini. Jogou no vôlei brasileiro. Bloqueada a Francesca Pitinini. Jogou em Curitiba. Está aí a Ortolani. Brasil 4, Itália 3. Estamos no primeiro set. Sacando Mari. Viagem balanceado. Lobianco. Bola para a saída de rede. A largada foi no meio da quadra. Sheila tenta na cobertura. Vamos caprichar no contra-ataque com o Paulo Pequeno. Diolio levanta. Pitinini. Tentou empurrar na infiltração da Fofão. Bola pega no bloqueio. Ponto. Tentou empurrar na posição 1 porque a Fofão estava partindo para a infiltração. Marco Freitas. Infelizmente, a Paula foi amortecida pelo bloqueio italiano na primeira chance de ponto de contra-ataque da equipe brasileira. Sacando o Ortolani para fora. Roda o Brasil. Você torcendo pelo vôlei feminino do Brasil que quer o ouro. Vamos com o Fabiana. O Brasil está invicto. O Brasil venceu todos os jogos até o momento por 3x7x0. Saque para fora. Roda a Itália. Ponto italiano. Pitinini sacando para a Itália. Sacou do chão. Saque. Balanceado. Vem Paula para o ataque. É ponto do Brasil. Muito bom quando isso acontece. O passe não dá condição de bolas com velocidade. Mas a força da Paula no ataque acaba aliviando a pressão na recepção brasileira. Sacando o Cheyla. Viagem balanceada. Saque em cima da Agüero. Lobianco. Dioli. Dioli. Ponto da Itália. Simona Dioli tem 1,85. Ataca 3,7 do chão. Está agitada a Zé Roberto. Por times, a Itália tem o terceiro melhor ataque da competição. Melhor ataque de Cuba. O segundo é do Brasil de Paula Pequeno. Que está cheia de moral. Foi ela quem recepcionou para depois marcar o seu segundo ponto de ataque. O Brasil precisa reforçar e muito a tensão em cima da Simona Dioli. Nesse momento ela está fora do campo. Para entrar da Paula Cardulo. Que é a segunda colocada entre as principais líderes da competição. Já que a primeira é a nossa Fabi. Paula Pequeno sacando. Cardulo fez a recepção. Paula de primeiro tempo com Gianni Baratza. Não botou no chão. Mari no contra-ataque. Agüero. A bola italiana. Lobianco. Vem Agüero. Ficou no bloqueio. Ponto Itália. Que pena. De uma maneira muito parecida. Também amortecendo o nosso ataque. O Brasil perde a segunda chance de contra-atacar. A Itália ainda não teve nenhuma chance. Lembrando que Agüero tem dois ouros olímpicos. 96 e 2000. É isso mesmo. Ela estava naquela confusão de Atlanta. Só que ela jogava com a camisa da seleção cubana. Todas as emoções dos jogos. Quatro canais de Sport TV. Eu lembro mais uma vez que esse jogo de vôlei você acompanha no Sport TV HD. Às 5h45. Tem basquete feminino, tem Brasil e Bielorrússia. Sete horas. Vamos torcer muito. Diego Hipólito. Jade Barbosa. Daena dos Santos. Na final por aparelhos da ginástica. Aí Jolly atacando o Marco Freitas. Foi bom você falar da Jolly. Porque essa é a jogadora que nós temos que ter muita atenção. Você vê a discussão da Lidamari rapidamente com o Zé Roberto. Tentando achar o melhor posicionamento. Porque com certeza isso foi muito conversado antes. O que acontece é o passe? O passe é o valor antes. Recebeu o passe. Tá bom? Cada um na sua. Queima. E deixa jogar para o Zé. Muito legal ouvir o Zé Roberto agora, Luiz. Porque já dá a noção exata do que o Brasil espera da equipe italiana. A preocupação dele é tão grande que ele diz o seguinte. Se o passe funcionar lá, cada uma na sua. O que acontece é o seguinte. Quando o passe não funciona, existe uma troca de posicionamentos. Porque as jogadas são antecipadas. Quando o passe funciona, não dá para você arriscar. Então, para não deixar nenhuma jogadora sozinha, é cada uma com uma. Se der, ajuda. Valeusca. Lobianco. Ela estava na infiltração. Tem levantamento da Jenny Baratza. Agüero. É ponto da Itália. Primeiro set de jogo. Segundo o Marco Freitas. O jogo mais aguardado até o momento no vôlei feminino. Grande jogo. Brasil e Itália. Você ligado no Sport TV, sacando Agüero. Bom saque. Fofão faz o levantamento. Mari, com bloquinho duplo, ela achou uma diagonal em cima da Francesca Piccinini. Está demais a Mari. Agüero também tem 100%. Duas bolas que ela recebeu, as duas bolas ela colocou no som. A Mari foi amortecida em um contra-ataque. Mas na virada de bola, a Mari está impecável. Lobianco fez o levantamento do bloqueio brasileiro funcionando. Sheila vibra muito. Fabiane, Sheila no duplo. Saiu pulando a Sheila. Que foi ela quem bloqueou a Piccinini. Mão esquerda na bola, que é a mão mais difícil, que é a mão de dentro e não a de fora. Sheila pontua. Sheila também tem entre as dez principais bloqueadoras do campeonato, Luiz. Sheila tem apenas 25 anos e é uma das melhores jogadoras do mundo. Ortolani. Vamos caprichar no contra-ataque. Vamos nessa, Sheila. Ponto do Brasil. Sheila, bola dentro. Que bom, Luiz. Márcio Babolini, o técnico italiano, até para o jogo, porque finalmente o Brasil acerta o contra-ataque. Na terceira tentativa, o Brasil conquista o seu primeiro ponto através de uma linda jogada da Fofão. Dez horas da manhã, você fica com o vôlei de pré-feminino. Barnett Cook contra Renata Italita. Vamos ouvir o Zé Roberto. Passamos rapidamente pelo Zé Roberto Guimarães. Todas as emoções do vôlei, sempre com comentários especiais de Marco Freitas. Você acompanhando. Onze Brasil, oito Itália, Marco. As jogadoras mais importantes da Itália estão com 100% de aproveitamento no ataque. Semana Diola recebeu uma bola, pontuou. O mesmo acontecendo com o Agüero, que recebeu duas. Lobianco, primeiro tempo. Bem, Paula, ela pediu pelo meio, atrás da linha dos três. Apenas vargou em cima do Lobianco. Baratza, Ortolani, ponto da Itália. Ortolani tem 21 anos, nasceu em Ravena. Olha como demorou um pouquinho chegar a Fabiana. Não concluiu o gesto com a mão direita, aquela que marca a diagonal. E por ali a bola passou, Luiz Carlos. Vamos torcer juntos. Você ligado no primeiro set, Baratza sacando para a Itália. Primeiro tempo, Fabiana. Lobianco pegou. É jogão de vôlei. Ortolani. Fabi botou para cima. Sheila. Lobianco. Pitinini. Bloqueio! Vale toda a vibração da Líbero do Brasil, porque ela botou para cima uma bola praticamente impossível. Confirmando que às vezes vale a pena passar, mesmo que de toque para o outro lado. Passa de graça. E o Brasil está muito bem no bloqueio. Tem que jogar pressão para o time adversário. Que defesa da Fabi. E a Itália ainda não marcou pontos em contra-ataques, Luiz Carlos. Melhor bloqueio da competição é o brasileiro. Segundo da Sérvia, o terceiro dos Estados Unidos. A Itália tem apenas o quinto melhor bloqueio. Todas as emoções de Brasil, Itália e Francesca Pitinini. Jogou no Brasil, como já falei. Jogou em Curitiba. Musa na Itália. Musa no vôlei mundial. 10, Itália, 12, Brasil. Mari, Agüero, Lobianco, Jolly, Fabi, Rofão. Vamos nessa. Brasil atacando pela entrada de rede. Paula bateu. Ela alega que houve um toque no bloqueio. Arbitragem dá ponto para a Itália. Não aconteceu o toque. Paula entrou embaixo da bola para concluir. Já tacou direto para fora. Mas vale a pressão do Zé Roberto. É um jogo muito importante. Lembrando que quem vencer essa partida pega o quarto colocado da chave A. Portanto, tem ótimas possibilidades de jogar contra o Japão. Sempre lembrando que jogo de quartas de final é um jogo sempre complicado. Porque perdeu, não ganha nada. Volta para casa sem nada. Então, seria de bom tamanho, seria legal jogar contra uma seleção mais fraca como a seleção japonesa. O Brasil tem bola para ganhar de qualquer time. Pitinini no bloqueio. Agüero na cobertura. Lobianco no levantamento. Francesca Pitinini no bloqueio de novo. Tem contra-ataque brasileiro com a Sheila. Que bolaça! Nossa maestrina está jogando muita bola. Que levantamento da Fofão. Fez uma finta no contra-ataque. E deixou a Sheila com um bloqueio simples. Para marcar o terceiro ponto dela. Em quatro bolas, a Sheila pontuou em três delas. Sheila veio para uma pequena diagonal. Olha a torcida brasileira. Vamos ouvir. Pitinini é ponto da Itália. Sacando Pitinini. Paula errou na recepção de toque. Valeusca. Passou curto. Lobianco. Vem Agüero no contra-ataque italiano. O bloqueio brasileiro está funcionando bem. Marco já chamava atenção. O Brasil está bloqueando muito. Nas estatísticas aparece com a melhor bloqueadora, Paula. Como equipe com o melhor bloqueio. E o Brasil fecha a porta para Agüero. E mais uma vez a Itália não confirma um ponto de contra-ataque. Isso é muito importante. Que vai abaixando a guarda do adversário. Para a sorte da Itália, o jogo chega no seu segundo tempo técnico. O momento é do Brasil. O Brasil está com uma facilidade de se estruturar no bloqueio. Com qualquer pequena falha na recepção adversária, o bloqueio do Brasil é duplo. E quando isso acontece, dificilmente a bola está passando nos carros. E está funcionando aquela tática que você chamou a atenção, Marco. Sacar na Agüero. Mesmo porque ela está na rede. Então você tira a Agüero da rede. Você aumenta o espaço que ela tem que percorrer sacando na Agüero. Nesse caso, como ela não recuou muito, quase tomou uma medalha. É verdade. Tem um aspecto emocional. Uma jogadora de características tipicamente agressivas, de ataque mesmo. Quando pressionada na recepção, que agora é uma responsabilidade que ela tem, é evidente que prejudica a autoconfiança dessa jogadora. Tranquilidade na comissão técnica do Brasil. Brasil e Itália se enfrentaram apenas uma vez na história dos Jogos Olímpicos. O Brasil fez 3x2 em 2004 em Atenas. Foi um jogo duríssimo. 19x25, 25x13, 22x25, 25x16 e 15x13. Marco Freitas 15x13 no quinto sete. Cardulo, Pitinini, Agüero. Fora! Ponto Brasil! Ficou duas vezes no bloqueio, dessa vez bateu pra fora. Tá nitidamente pressionada. O Serencio Márcio Barbolini vai deixar Agüero como ponteira. Pode acontecer no próximo set de lançar a Centone como ponteira e colocar Agüero como oposta. Senão ele não vai conseguir segurar a pressão do Brasil, não. Agüero, Lobianco, Jolly. Joga muita bola. Simona Jolly. Jolly tem 75% de aproveitamento nos ataques. Bateu quatro bolas, definiu três. Roda o Brasil. Ponto brasileiro, Brasil. Vai bem no primeiro set, 18x13. Marco Freitas. Quarto erro de saque da equipe italiana. O Brasil só cometeu um erro nesse fundamento. O Brasil tem o segundo melhor saque da competição, perdendo pra seleção cubana. Baratia bloqueada. Baratia. Agüero atacando. É difícil. Ela não passa nenhuma. Tá muito pressionada, Agüero. Mais um bloqueio do Brasil. Você sabe quem bloqueou, Luiz? Dá uma olhadinha nessa imagem recuperada. Fofão participando junto com a Valeusca. Mas era um triplo. Tá pressionada, Agüero. É nítido. O trabalho tático do Brasil é perfeito. A relação entre o nosso saque e a formação de bloqueio, até o momento, é impecável. Nos últimos dez jogos entre brasileiras e italianas, o time do Zé Roberto tem levado vantagem. Últimos dez jogos. Sete vitórias do Brasil, três vitórias da Itália. Mas é clássico. É jogão. É, isso nós dissemos há pouco. Vamos ver um pouquinho do Zé Roberto. Se há pouco nós comentávamos que o Zé Roberto Guimarães conhece muito bem a equipe italiana. Mari e Sheila recentemente foram campeões por lá. O Márcio Barbolini foi técnico da Fofão e da Valeusca. Então, até nesse sentido, é um jogo de informações muito equilibrado, Luiz Carlos. É verdade. Todo mundo conhece todo mundo. Além disso, sem falar no trabalho das comissões técnicas de filmagem, análise, o bloqueio brasileiro funciona de forma brilhante, não só na partida de hoje, como nos jogos. Sete bloqueios. Marco Freitas. É impressionante. Sete pontos de bloqueio em vinte pontos do Brasil. Mais de um terço dos pontos. Bola italiana não está passando. Agüero. E quando passa, passa sim. Ela toca no bloqueio e dá margem, dá chance ao contra-ataque. Confusão ali entre a Fabi e a Fofão. Lobianco. Defesa brasileira. Tem contra-ataque. Fabi faz o levantamento. A Paula fez a defesa e pediu. E definiu. E é ponto do Brasil. Paula Pequeno. A Paula está querendo o jogo. Ela fez a defesa e já gritou. Bateu palmas. Pediu para ela. Veja o contra-ataque da Paula. Luiz, o que é legal é que, mais uma vez, numa confusão da ordinação do nosso contra-ataque, nós passamos a bola para lá. Conquistamos novamente a posse de bola. E aí sim, a Paula foi fulminante. Mais uma vez, a ponteira brasileira pontua no ataque. É o terceiro ponto dela. Está vinte e um a treze. Agüero. Defendida a bola pela Paula. Ela pediu de novo. Essa, a Fabi exagerou. Para a Paula era mais fácil. Ela tentou para a Sheila. Agüero. Bloqueada. Cardulo. Lobianco. Agüero. Para fora. Agüero. Bom, ele deu ponto, deu desvio, porque a Agüero não está botando nenhuma no chão. A bola tocou na Mari. Vamos ver. Pegou. Pegou. Na Valeusca. Na Mari também. É uma jogada duvidosa. Fiquei com a impressão do toque na Mari, que passou muito bem agora, Luiz. Valeusca. Agüero no simples. É ponto do Brasil. Brasil. Vinte e dois, quatorze. Primeiro sete de jogo. Brasil venceu todos os jogos até o momento por três a zero. Lobianco. Pitinini. Meio atrás da linha dos três. Bloqueio. Não passa. Com todo respeito a Pitinini, nesse momento da partida, quando a Lobianco aciona a Pitinini com três atacantes na rede, chama ela como quarta vinda do fundo. É porque o ataque italiano está muito pressionado. E ainda com todo respeito a Pitinini, se a Agüero, cubana, pela entrada não está virando, não vai ser a Pitinini pelo meio atrás da linha dos três com o triplo que vai virar. Sabe as palavras dos carros. Sacando o Agüero para a Itália. Brasil e Itália para você aqui no Sport TV. Vinte e três a quinze. Agüero sacando viagem. Paula não conseguiu fazer a recepção direito. Paula ataca pelo meio atrás da linha dos três. Lobianco. Agüero. Já foi eleita a melhor levantadora juvenil do mundo. Fabiana. Levanta bem. Meio atrás da linha dos três. Está em jogo. Com o pé, vale. Fabi. Bola curta. Lobianco. Bola para a saída de rede. Funciona o bloqueio. Que ponto. Vale com o pé. Vale passar de troca. Vale de qualquer maneira porque o bloqueio está definindo. E o ponto para mim é da Fabi. A última bola foi dela. Ela jogou em cima da Pitinini que não esperava. Fez o passo ruim do contra-ataque. Tirou a primeira bola e a marcação do duplo antecipou a bola na saída da rede. Brasil jogando muita bola nesse primeiro set. Mais uma vez, Marcos. Set point. Set point Brasil. Bola de primeiro tempo. Bloqueio amorteceu. Mari levanta. A bola foi largada. Lobianco levanta. Bola para a entrada de rede. Pitinini fora. Ele deu desvio. Deu ponto Itália. As brasileiras reclamam muito a Fabi. Vai à loucura. Algumas marcações polêmicas nesse primeiro set. É verdade. E o Zé Roberto não quer saber. Está vencendo a partida com essa diferença, mas quer todos os pontos que ele tem direito. Set point Brasil. Uma das mãos. Categoria da nossa grande levantadora. E o Brasil fecha o primeiro set. Fofão com uma das mãos. Chamando a bola de primeiro tempo. Chamando a Fabiana. Grande vitória do Brasil no primeiro set. Já já Marco Freitas analisa como foi Brasil 25 e Itália 16. Aqui no Sport TV o canal campeão. Alô amigos do Sport TV. Falamos mais uma vez ao vivo aqui do Ginásio da Capital. Estou com o comentarista do Sport TV Marco Freitas. Marco Brasil atropela mais uma vez. Não estou querendo entrar em uma onda de otimismo excessivo. Mas como parar o time do Zé Roberto? Ele está jogando muito vôlei. Olha, fica difícil você não entrar em uma onda de otimismo com esse vôleibol apresentado. Cabe ao nosso comandante manter os nervos e a cabeça das jogadoras no lugar. Nós como narrador, comentarista e evidentemente torcedores. A gente torce e a gente fica otimista. O Zé que tem que segurar as meninas. É claro. Bom, na partida, nesse primeiro set. Como era esperado. O Brasil começou fazendo a lição de casa direitinho. A Agüero sem a presença como ponteiro passadora. Passou a ser um alvo para o nosso saque. A vulnerabilidade da jogadora nessa recepção. Acabou também atrapalhando o rendimento dela no ataque. Isso é muito bom para a equipe brasileira. Que todos nós sabemos que Agüero é a melhor atacante do mundo. Não é só do vôleibol italiano não. Então o Brasil tem que ter muito cuidado. Continuar sacando em cima dela. Eu acredito que o Márcio Barbolini vai vir para esse set já com uma mudança. Ou ele tenta mais um pouquinho no primeiro set. Eu estou de olho aqui. Eu estou de olho aqui no time italiano que vai voltar. Vamos ver. Eu acho que ele vai assistir mais um pouquinho. Ele vem de Ortolani por enquanto. É. Mas a tendência, caso aconteça o que aconteceu no primeiro set. É ele modificar. Porque não é só a questão do passo da Agüero não estar funcionando. É a queda de rendimento dela no ataque. E é uma jogadora fundamental. A Pitinini é uma coadjuvante. As protagonistas são a Dioli pelo meio e a Agüero pela ponta. O Bonsac tira a primeira bola da Dioli. Atrapalha a Agüero psicologicamente. E a relação do Brasil entre o bloqueio e a defesa foi simplesmente excepcional, Luiz. Luiz. 25 pontos do Brasil. 9 deles em bloqueios. O Brasil continua em primeiro lugar nas estatísticas da competição. Nesse fundamento. Segue brilhando a equipe do José Roberto Guimarães. É muito difícil. Tem sido muito difícil. Praticamente impossível, Marco. Fazer mais de 20 pontos nesse time por 7. É impressionante. Ainda mais levando em consideração os adversários que a equipe brasileira está enfrentando, Luiz Carlos. Está jogando contra os melhores times do mundo. Alguns dos melhores times do mundo. E está atropelando todo mundo. Lobianco. Dioli. Essa joga muito. Simona Dioli. Ponto para a Itália. Bloqueio de meio. Chegou meio quebrado. A Dioli veio justamente para cima desse bloqueio. Veio para a diagonal. Mari. Lobianco. Agüero atacando. Fabi. Brilhante. Linda defesa. A Paula quase botou uma bola para a Fofão atacar. Dioli. Dioli. Fabi pegou. Longo rali. Fofão. Levanta. Sheila. Saída. Atrás da linha dos três. É ponto do Brasil. Luiz, a primeira mudança na equipe italiana para esse segundo set foi a seguinte. Saiu a central. Barazza. Veio a Guidi. A Guidi é muito conhecida do Zé Roberto, que comandou a Guidi na equipe do Pesaro, que é a equipe campeã italiana nessa temporada, que foi dirigida por um outro brasileiro, pelo Ângelo. Lobianco. Guidi. Fabiana se esforçou. Sheila passou de toque, passou curto. Guidi. Agüero. Ficou no bloqueio. Guidi vem para o levantamento. E aí é bola alta para a Agüero. E tem contra-ataque do Brasil. Paula Pequeno. Meio atrás da linha dos três. Hortolani pegou. Agüero. Bloqueada. Ela não passa pelo bloqueio do Brasil. Agüero está tendo muita dificuldade. Atacou 15 bolas. Botou três no chão. Três em 15. Aproveitamento de apenas 20%. Marco Freitas. Para Agüero. A melhor atacante do mundo. 20% de aproveitamento. Lobianco. Guidi. Marco Freitas. É aquilo que nós já comentamos, né, Luiz? Ela está levando para o ataque todo o peso do baixo rendimento dela na recepção. Está muito exposta no passe. E acaba comprometendo também o rendimento dela no ataque. Bola fora. Vacilou demais agora a Guidi. O que ela tentou? Ela tentou explorar o bloqueio. Só que a Fofão não subiu com os braços. Então quando a Guidi empurra a bola para o lado não encontra braço nenhum. Portanto a bola não pega em nada e vem para fora. Sacando o Mário. Eleonora Lobianco. Está usando a Guidi o tempo inteiro, Marco. A Lobianco é uma levantadora muito inteligente. Todo mundo fala da Feng. A chinesa que foi eleita a melhor jogadora da última Olimpíada, né, das Olimpíadas de Atenas. Mas para mim as melhores do mundo estão em campo hoje. Fofão é uma delas. Fabiana, também uma das melhores centrais do mundo. Uma coisa leva a outra, né? Qual é a levantadora que faz uma bola de primeiro tempo com esse passe quase na linha dos três como fez a Fofão agora? Precisa da confiança da atacante que puxa as bolas, mesmo com o passe longe da posição correta e, obviamente, da genialidade da Fofão. Fabiana, sacando um viagem balanceado. Brasil-Itália, você acompanhando o vôlei feminino. Bola de segurança, Pitinini. Veio bem para a diagonal. Ponto para a Itália, ponto de Francesca Pitinini. Está aí a Sheila. Pitinini, que é a grande estrela do vôlei Bergamo, que é um dos principais times da Europa, uma equipe italiana. Joga nessa equipe desde que voltou do Brasil. Ortolani, sacando para fora, roda o Brasil. Último confronto entre o Brasil e a Itália. Foi na fase final do Grand Prix. O jogo foi em Yokohama. O Brasil venceu por 3 a 0. 25 a 20, 25 a 17 e 25 a 23. O Brasil venceu o primeiro set por 25 a 16 em 20 minutos. Sheila. Lobianco. Linda bola. Linda bola. Jolly. Eu falei agora do vôlei Bergamo, mas essa equipe tem estreitos laços com o vôleibol brasileiro. Uma das principais estrelas dessa equipe foi a Gisele Gavi, irmã do Giovanni, jogadora que fez carreira no vôleibol europeu. Ela tem a camisa perpetuada por lá. Uma das principais estrelas da história do vôleibol de Bergamo. E mais, depois de jogar na praia, jogou com a Talita, que está aqui, disputando os jogos. É verdade, foi campeã italiana, inclusive, no vôleibol de praia, a Gisele Gavi. Pequim 2008, todas as emoções dos jogos para você. Você torcendo pela seleção brasileira. Brasil e Itália no vôlei feminino. Paula Pequeno, sacando viagem. Agüero. Lobianco. Mais uma vez, Giole virando. Eu lembro que Simona Giole ataca a 3 e 7 do chão. Valeuska, mais uma vez. A Fofontinha, a Valeuska no primeiro tempo e a Mari logo depois no segundo tempo, que até na dúvida para quem iria a bola. A recepção está dando condições para isso. Isso é muito importante. E a Fofont precisa de uma recepção mais ou menos para deitar e rolar, como está fazendo na partida de hoje. Brasil 7, Itália 6. Segundo 7 de jogo. No primeiro, o Brasil venceu por 25 a 16. Temos, até o momento, 26 minutos de jogo. Giole não tem nenhum ace no jogo. Mais uma vez, a Mari subiu na bola de segundo tempo. A Fabiana atacou a bola. Ótima defesa da Paula. Sheila, saída atrás da linha dos três. Grande largada. Agüero atacando, ficou no bloqueio. Agüero se desespera agora. Não sabe mais o que fazer. O Brasil está se ajustando muito bem nessa rede com a Fofão. Quando a recepção ou o passo contra-ataque quebra na seleção italiana, a Fofão sai para a cobertura e rapidamente a Mari ocupa o lugar da central e a Fabiana ocupa o espaço da Fofão. muito bem taticamente aqui brasileiro e no jogo desse nível, a tática, a estratégia é fundamental dos carros. Agüero botou três bolas no chão e atacou 17. A melhor atacante do mundo tem um aproveitamento de 18%. Vamos ouvir o Zé. Marco Freitas. Isso aí é uma fera, realmente. Zé Roberto Guimarães, campeão olímpico em 92, o primeiro técnico brasileiro a conquistar um típico olímpico. Ele está falando o seguinte, Luiz Carlos, deixa a Ortolani jogar, que é a oposta. É uma jogadora com um ataque mais previsível. Agora não pode atrasar com a Jolly no primeiro tempo. Isso é muito interessante, que é uma atacante muito rápida. Eu, é difícil a gente afirmar, mas a Jolly é uma atacante de meio, se não for o melhor do mundo, está entre as três. É porque no bloqueio ela tem deficiências, mas no ataque ela é fenomenal. Saque da Fofão. Bola para a entrada de rede, Agüero, ponto Brasil. Ponto Brasil, Agüero erra de novo. Três em dezoito percentual, vai caindo ataque após ataque, o percentual de aproveitamento da melhor atacante do mundo. No ataque é de 17%. Para você ter uma comparação, a Jolly tem 86%. Guidi errou na recepção. Agüero, agora aliviou. Vamos caprichar no contra-ataque. Sheila, ponto do Brasil. Ponto Brasil, Sheila atacando na diagonal. 10x7. Impressionante a velocidade dessa bola com a Sheila pela saída no contra-ataque. Ela é cada vez mais rápida para a impaciência do bloqueio italiano, que na partida, até o momento, simplesmente não pontuou. Está zerado o bloqueio italiano e o bloqueio brasileiro funcionando muito bem. 11 bloqueios do Brasil no jogo. O Brasil tem 35 pontos na partida, 11 em bloqueios. Olha o Paulo falando. Outra fera, né? Paulo Barros, campeão espanhol na última temporada, dirigindo a equipe do Múrcia. O Cláudio Pinheiro fez um trabalho muito legal também no vôlei turco. Recebeu uma proposta do vôleibol russo. É a comissão técnica do Brasil, Luiz Carlos. Meio atrás ali, um dos três. Hortolani bloqueio mais um, décimo segundo. 12 bloqueios em 36 pontos do Brasil. Esse percentual de aproveitamento do bloqueio, nesses Jogos Olímpicos, nada chegou tão perto. Se alguma coisa chegou perto, foi uma outra atuação da seleção brasileira nesse fundamento. Fofão tenta um saque bem curto e erra. Você torcendo pelo vôlei feminino do Brasil, que está atropelando todo mundo. O Brasil jogando muita bola. Lobianco. Fofão. Fabiana. E apresentando um vasto repertório de jogadas. Vamos ver essa de novo? Não vamos não. A geração não mostrou, mas foi bonita a jogada brasileira. Dessa vez eu me antecipei, me dei mal. Brasil 12, Itália 8. Segundo sete de jogo. Hortolani atacando, é ponto do Brasil. Você se lembra o que o Zé Roberto falou? Deixe a Hortolani jogar. Não atrasa no primeiro tempo. É por essas e outras. É uma jovem atacante, inexperiente em competições internacionais e está sentindo a pressão. Mari sacando, grita o tempo inteiro. O Zé Roberto comandando o time com extrema seriedade. Pegou na antena de novo. É ponto do Brasil. Hortolani, ponto Brasil. Deixa a Hortolani jogar, porque o aproveitamento dela é ruim também. Dois ataques bem sucedidos em 11. 18% de aproveitamento. Agüero com 16%. 3 em 19. A análise no Sport TV de Marco Freitas. Segue o ritmo de saque em cima da Agüero. Segue o ritmo também na tensão do bloqueio brasileiro com as jogadas mais importantes. Para ficar perfeito o bloqueio do Brasil, só precisa agora ter atenção com as jogadas de primeiro tempo. A mesma tensão que está tendo com Hortolani e com Agüero. 25, 16, 14, 8. Já promoveu aquela mudança esperada. A diferença é que a Tiantoni entra em campo agora no lugar do Hortolani. Mas a tendência é que a Agüero vá saindo do passe e a Tiantoni comece a participar já para se preparar para o próximo set. Mari no saque. Agüero erra na recepção. Não está funcionando. Agüero não funciona como ponteira passadora. O que é bom para o Brasil. Sacando a paulista Mari. Quase. Ponto Itália. O Brasil, além de sacar bem, Luiz, erra pouco. Isso é muito importante para não quebrar o ritmo no sistema tático. Esse foi apenas o terceiro erro de saque da equipe brasileira. Mas foram dois seguidos com a Fofão e com a Mari. Fabi, na recepção. Quase um peixinho na recepção. Fabiana, na bola de primeiro tempo. Pichinini. Lobianco. Bola para a saída de rede. Nadia Tiantoni. É uma jogadora de muita vibração em quadro. Além de ser uma ótima jogadora, ela entra gritando. Aí. São duas jogadoras da equipe italiana que não jogam no voleibol italiano. Nadia Tiantoni joga no voleibol francês e Agüero, que vai sacar, jogou a última temporada no voleibol turco. Agüero no saque. E para fora, roda o Brasil. Ponto brasileiro. Seleção italiana disputou apenas duas edições do vôlei feminino em Sidney. As italianas terminaram na nona colocação e em Atenas ficaram em quinto lugar uma posição atrás do Brasil. Até pelo respeito que a gente tem por toda a história da Agüero no voleibol, que ela representa para o voleibol. É bom a gente lembrar, Luiz, que fora todo o aspecto tático e técnico do jogo, o trabalho perfeito aqui brasileiro em relação a essa incrível jogadora, Agüero perdeu a mãe durante os jogos. Isso é muito difícil para qualquer atleta superar. Por mais que você esteja concentrado, é um peso e obviamente nós todos lamentamos. Lembrando o drama que viveu, Agüero tentou sair daqui da China para voltar para Cuba. Não conseguiu voltar. Apenas depois da morte da mãe é que foi permitida a volta dela a Cuba. E aí ela acabou não indo, acabou voltando aqui para a China para disputar os jogos. Brasil 25, Itália 16 no primeiro, 16 a 10 no segundo. No total, o Brasil vence a Itália por 41 a 26. Lembrando que o Brasil venceu todos os jogos até o momento. Começou vencendo a Argélia por 3 a 0, 25 a 21. Perdão, 25 a 11. Eu dei 10 pontos de lambuja aí que a Argélia não teria condições de marcar. Vamos lá, 11, 11 e 10. Depois contra a Rússia, 14, 14 e 16. A Rússia não chegou a 20 pontos. Depois contra a Sérvia, 15 e 13. E aí a Sérvia fez 23. E contra o Cazaquistão, 13 e 6. inacreditáveis, 25 a 6. E aí um set ruim, 27 e 25. Guidi sacando. Para fora, bola bem deixada pela Fabi. Brasil 17, Itália 11, placar do segundo set. O Brasil vai garantindo a primeira colocação do grupo e pode jogar contra o Japão. Japão pode ser o adversário do Brasil. Lobianco, Pitinini, veio para o corredor, Schiller defendeu. Valeusca, passou para a quadra. Trabalha a Itália, Lobianco, saída de rede. Tiantoni, ponto da Itália. Tiantoni vem pontuando, ela entrou agora, vem pontuando. Márcio Barbolini foi para o sacrifício. E no próximo set é muito possível que a Tiantoni jogue como ponteira e Agüero finalmente apareça como oposta. Você faria isso, Mar? Faria. Com certeza preservaria Agüero na recepção. Paulo Pequeno, ponto Brasil. Paula atacou 12 bolas até o momento, botou 5 no chão, aproveitamento de 42%. Há um equilíbrio grande, a Sheila tem 56%, Fabiana 43%, Paula 42%, Mari 43% e a Valeusca 50% de aproveitamento. Essa está sobrando na Itália. Simona Dioli, 88% de aproveitamento. é o melhor percentual individual de aproveitamento no ataque. Márcio Barbolini usou a substituição, colocou a Paula Crotti no lugar da Agüero para justamente conversar com a cubana naturalizada italiana sobre os detalhes táticos do jogo, já que ela está sendo muito bem marcada. Mari, a bola está afastada da rede, ela passou para a quadra da Itália. E o ponto é da Itália em outro ataque de Simona Diolio. Márcio Barbolini está chamando a Baratza para voltar. Deve aguardar o retorno da Guidi para a rede para substituí-la novamente. Saída de rede, Valeusca, tocou na rede. É ponto Itália. Pegou a invasão por baixo, eu acho. Vamos ver na repetição, vamos ver se ela toca na rede ou se invade por baixo. Acho que as duas coisas. ela aterrissa no campo adversário e toca também com a barriga na rede. Bem anotada pela arbitragem de passagem. Para eliminar, nós temos que virar a seguinte, a bola seguinte é mais complicada, não podemos ficar desesperados porque nós não estamos tocando nela lá. Paciência, nós estamos virando, já tomamos dois pontos agora, vamos segurar isso. Tal, se tiver difícil, o saque está alta, nós temos duas, a possibilidade de bola alta, paciência. Oi? Paratil, falando que o time não está pegando a Dioli, essa instrução em relação a Dioli, Marco Freitas. A preocupação dele é para que a equipe não se abale pelo fato de não estar bloqueando a Dioli. A equipe está com baixo o percentual do acreditamento no ataque. Está muito perturbada porque o bloqueio não está pegando a central italiana. Mari, na diagonal. Fora, a Itália pontua, a Itália encosta. 18 a 16. Paulo Pouco já pediu o aquecimento da Jaqueline, em que começou a se movimentar. Vem Mari. Agora, atacou com força, agora pontuou para o Brasil. Ponto Brasil, ponto da Mari. O Brasil errou três dos últimos quatro sacos. Também atrapalhou, aliviou a pressão da equipe italiana, por isso que o bloqueio do Brasil se perturbou um pouquinho. Perdeu a sequência. Lobianco com o passe na mão, faz o levantamento, centra de rede, o bloqueio, pegou a Mari, pegou o Zé, aplaude. Mari no bloqueio. Terceiro ponto de bloqueio da Mari. Desculpa, Luiz, praticamente toda a seleção brasileira joga com o saque tático, por isso que o Zé Roberto se aborreceu com os erros de saque. É uma aposta, já que você abre mão do saque forçado, tem que investir tudo no bloqueio. para isso acontecer, a equipe não pode errar saques. Valeusca. Cardulo, Lobianco, agora ficou no simples a Mari. Simona Dioli virou. Cai um pouco o percentual da Dioli, mas é impressionante, 82%. A equilíbrio no Brasil, Mari com 40% de aproveitamento nos ataques, Paula 42%, Valeusca 43%, Fabiana 43%, e a Sheila tem o melhor aproveitamento do Brasil. 56%. Dioli no saque na rede, roda o Brasil, ponto brasileiro. Sete horas da manhã tem ginástica artística, final por aparelhos, tem Diego Hipólito, tem Jade Barbosa, tem Daiane Dois Santos, e aí a volta da levantadora Eleonora Lobianco. É, confirmando que a barata não entrou no lugar da Guilde, como eu esperava, entrou no lugar da Lobianco para aumentar a rede e agora deixa o campo. 21-17, o Brasil venceu o primeiro set por 25 a 16. Lobianco tentou ali, a Guilde tentou uma bola de tempo atrás, ponto Brasil, não passou. O Brasil volta a ter uma sequência de saque, volta a colocar a equipe italiana na pressão para virar as bolas e essa recuperação foi fundamental. 22-17, saque curto em cima da Agüero. Tem bola para a Cubana, Fabi, Paula buscou, Sheila, a Paula conseguiu botar uma boa bola para a Sheila, Lobianco, Agüero encarou o triplo, pegou no bloqueio, é ponto da Itália, ela veio nitidamente para explorar no bloqueio, aquela situação que Marco e eu citamos sempre. Veja, Agüero ataca para cima para que a bola toque na mão da bloqueadora brasileira. Ela pegou na ponta do dedo, saiu, bloqueio explorado, ponto Itália. Fofão de manchete, Mari pela saída de rede, Pitinini fez a defesa, Lobianco buscou, Pitinini passa de manchete para a quadra do Brasil, Mari, Fofão, Mari, saída de rede de novo, bloqueada, Fofão na cobertura, Sheila de toque, o Brasil posiciona o bloqueio, o Zé Roberto não gostou, saída de rede, a largada no meio, Mari, Sheila, Cardulo fez a defesa, Agüero, Fabi, sensacional, quase uma defesa de goleira, chega do bloqueio da Itália, Guidi. Cresce a equipe italiana, cresce muito nesse segundo set, o Brasil cometeu alguns erros importantes no saque, tirou a pressão da virada de bola da Itália, e o time do Márcio Barbolini melhorou. Agora, que defesa sensacional da Fabi, vale o registro. Erro na recepção, Fofão, Mari, pela saída de rede, boa cobertura da Fabiana, Fabi bota pra cima, Sheila, pra fora, cresce a Itália. Lembrando, o técnico brasileiro só pediu um tempo, já o Márcio Barbolini gastou os dois, ainda tá cedo pra ele pedir, mas caso não vire, essa bola agora, ele vai ter que parar. Reclamou aqui com o Paulo Coco, vamos ver, Brasil tem que virar essa, Sheila, não virou, bateu pra fora Sheila, é Roberto para o jogo. Análise no Sport TV de Marco Freitas. Passe não funcionando, com essa posição que a Sheila fica na entrada, fica complicado. A Sheila não é uma grande atacante de bolas pela entrada da rede, como ela é na saída da rede, não é aquela jogadora de segurança como é a Mari e a Paula. Vamos ver o Zé. Bom técnico é esse, é que para o jogo no momento capital da partida e define a jogada. Não fica só, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E definiu a jogada. Ele avisou que o saque tá indo sempre em cima da Paula pra tomar atenção, marcou a China atrás com a Fabiana e combinou a Desmico. A Mari deve aparecer pelo meio da rede pra tirar a pressão da Sheila na entrada. Vamos ver se sai. Mari na recepção, perfeita. China, Fabiana não botou no chão, Lobianco tem contra-ataque da Itália, subiu, triplo, funcionou! Sheila! Um ponto importantíssimo de bloqueio. O bloqueio do Brasil é tão impressionante que alivia a pressão da nossa virada de bola. A gente não tá concluindo a virada, mas em compensação recupera no bloqueio. Essa frieza é importante também, é um jogo tenso, a equipe italiana é uma grande equipe, o jogo não é fácil não. Foi o quarto bloqueio da Sheila no jogo, 23 Brasil, 21 Itália. Essa bola vai voltar. Mari passou pra quadra italiana, Cardulo, Lobianco, primeiro tempo, bloqueio! A Fabiana, levanta a Fabiana, a Fabizona levanta a Fabizinha! e de novo, o bloqueio brasileiro salva a nossa virada de bola. Eu repito, o Brasil tá com uma estatística muito baixa de aproveitamento no ataque, só 36%, mas o bloqueio continua fabuloso. É set point Brasil, sacando Mari. Vamos no capricho, Mari, 24, 21, Brasil venceu o primeiro set, por 25 a 16. O Obianco faz o levantamento, bola pra saída de rede, Agüero, pegou no bloqueio brasileiro, caiu, ponto Itália. O set ganha muito em emoção, 24 a 22. José Roberto agora só tem, caso haja necessidade, substituições a fazer. Tem aí seis, a que tem direito. Os risos de tempo acabaram tanto pro italiano quanto o técnico brasileiro. Marco, vamos ver como a Agüero vai sacar nesse momento. Ela saca a viagem e força bem. Fofão com a bola na mão, Fabiana, defesa italiana. Petinini tá afastada da rede. Mari, Fofão, Fabiana, primeiro tempo, acaba o segundo set. Vitória do Brasil, 2, 7 a 0, o Brasil. 25, 16, 25, 22. Um segundo set, muito mais complicado pra seleção brasileira, Marco Freitas. Caiu a virada de bola do Brasil, o Brasil cometeu numa sequência de quatro saques, três erros nesse fundamento, aliviou a pressão da equipe italiana na virada de bola e por isso complicou. Mas eu acho muito bom esse tipo de pressão em cima do Brasil. O Brasil viveu pouco esse sentimento ao longo dessa fase classificatória e a equipe se aproxima dos jogos eliminatórios, onde o psicológico precisa ser testado. Você com cinco canais EsporteV acompanhando todas as emoções do vôlei feminino, vôlei feminino, querendo mais uma vitória por 3 a 0. Já venceu a Rússia por 3 a 0, já venceu a Sérvia por 3 a 0, mas a seleção italiana é a mais forte seleção que o Brasil enfrentou até o momento, Marco? Eu não tenho a menor dúvida disso. Não só pela semelhança com a maneira do Brasil jogar, mas também pela qualidade técnica de suas jogadoras. É uma grande seleção, tem um excelente técnico, é bom lembrar, é um técnico campeoníssimo também no vôleibol italiano, foi bicampeão dirigindo a equipe do Perugia para depois se tornar técnico exclusivo da seleção italiana. É um grande jogo, eu torcia antes dessa partida para que fosse um jogo muito duro, falei durante várias das nossas mesas, porque o Brasil precisa ser testado. Jogando na frente está funcionando muito bem, é preciso ver como essa seleção vai se comportar se jogando no placar atrás. Foi muito bem o Brasil, resistiu a pressão da Itália e confirmou esse segundo set, Luiz Carlos. Marco, muito provavelmente nas quartas o Brasil vai jogar contra um adversário mais fraco, então é bom ter ritmo agora. Claro, claro, e é bom não... é bom não perder o cuidado, que eu acho que essa é a expressão correta. Cuidado, porque as equipes estão todas de olho no Brasil, o Brasil oferece um leque de opções muito interessante, apresenta um vôleibol sensacional e com algumas jogadoras que nesse ciclo olímpico participaram um pouco, como por exemplo a Mari, não foi titular durante essa temporada inteira, agora as equipes adversárias estão acumulando informações sobre a Mari, então é normal que o Brasil tenha pressão em frente a adversários muito bem impostados em campo, como esteve a Itália a partir da metade desse set, Luiz. Lembrando o seguinte, que o Brasil se mantiver esse ritmo, vai chegar à vitória e o Brasil vai ser o primeiro do grupo, provavelmente vai jogar contra o quarto colocado, se for o primeiro, evidentemente, joga contra o quarto, provavelmente o Japão. É, se for o Japão, eu acho que o adversário com o Brasil não vai ter dificuldades, é claro que toda a pressão que envolve um jogo de quartas de final tem que ser levada em consideração, ninguém ganha de véspera, mas o Brasil tem uma equipe muito superior à equipe japonesa, não perde no Japão há muito tempo e eu tenho certeza que isso não vai acontecer aqui, mas de qualquer maneira é importante moralmente vencer bem essa partida para chegar com confiança para os jogos de quartas de final. Vamos ver quem vai jogar na posição de oposto no time italiano. Vamos ver se Agüero vem na ponta mais uma vez. vamos para o terceiro set o Brasil vencendo por 2-7-0 passeio de 25-16 25-22 até o momento temos 44 minutos de jogo. Vamos ser ligado na Sport TV torcendo pelo vôlei do Brasil o vôlei feminino vai vencendo mais uma. Marco Freitas. Já aconteceu a mudança esperada Agüero começa como ponteira Eli Pitinini Nadia Tiantoni vem de oposta. Então a Tiantoni começa como titular vai ter uma mudança estratégica que elas devem revezar no posicionamento de recepção. Apesar da Agüero continuar como ponteira o lançamento da Tiantoni é para variar o posicionamento na recepção. Lobianco Pitinini amorteceu no bloqueio Mari pegou tem contra-ataque com Sheila pela saída atrás da linha dos três Lobianco defendeu Guidi levanta Agüero meio atrás da linha dos três temos mais um rali temos Mário atacando pela entrada largou Lobianco bola para cima Agüero sem bloqueio erro da Fabiana Fofão brigou na rede Fabiana consertou ela errou e consertou o bloqueio brasileiro impressiona é o décimo sexto ponto de bloqueio da equipe brasileira e desses pontos sete pontos foram em contra-ataques da equipe italiana quer dizer o Brasil perde a virada de bola mas compensa com o bloqueio Lobianco Pitinini grande defesa Valeusca pegou Paula no contra-ataque em cima da Lobianco Guidi levantou saída de rede Tiantoni não botou no chão o Brasil tem o contra-ataque com Mário Cardulo pega grande jogo Pitinini no bloqueio a bola não cai Sheila meio atrás ali dos três a bola não cai esse é o mais longo rali do jogo na China Fabiana não definiu Lobianco agora o ataque italiano Francesca Pitinini caiu ponto da Itália Mário caiu no bloqueio já sinalizando para a Fabiana que ela passou da marcação e a jogadora da marcação que fica perto da antena sempre gosta de explicar para um amigo em casa é aquela que dá referência para chegar da central ou se ela passa da marcação ela leva com ela central e clareia demais a diagonal para Pitinini como aconteceu agora a Pitinini é uma jogadora de muita experiência apesar de 29 anos ela joga na seleção italiana desde 1996 tem 12 anos de seleção italiana às vezes isso dá a impressão de que ela é mais velha e experiência aqui não falta que a Agüero por exemplo foi campeã olímpica aos 19 anos defendendo a equipe cubana em Atlanta em 1996 é um time de muita categoria e falando de novo da Pitinini ela foi a melhor jogadora do Mundial Júnior de 97 Fofão vamos no contra-ataque Sheila bola de cheque o Brasil costuma ter calma para trabalhar essa bola em três toques mas aí chegou um bloquinho bem posicionado agora a Jolly pegou errou a Fofão agora a Jolly estava parada esperando exato tinham três atacantes na rede a inversão era o melhor mas até a Fofão erra que é humana três Brasil dois Itália estamos no terceiro set Cientoni sacando ponto entrou soltando o braço Nádia Cientoni e é o que vai acontecer o Itália vai forçar muito o saque agora é importante o Brasil ter atenção foi o primeiro erro de recepção da Fabi na partida o livro favorito de Cientoni é o Alquimista de Paulo Coelho linda jogada a Fofão chama a Fabiana numa bola de primeiro tempo tira a Sheila da entrada de rede ela bate a bola de segundo tempo Marco Freitas e assim que a Shelly tem que trabalhar pela entrada no segundo tempo se for aberta na ponta tem que ser com velocidade pra isso a recepção tem que funcionar Mário viagem balanceada em cima da Agüero Pitirini na diagonal Fabi pegou tem contra-ataque Paula numa bola mais acelerada na ponta não cai o jogo é muito bom Pitirini no bloqueio lindos e longos Alis ficou baixa a bola pra Mário Pitirini sacou do chão em cima da Mário Fabiana não define Pitirini levanta Agüero ataca pra Itália toca no bloqueio Fabi Mari não cai na quadra italiana Lobianco acelerou pra saída Fabi pegou tem contra-ataque acelerou pra Sheila não cai Agüero pra quadra brasileira a torcida vai à loucura Sheila é ponto do Brasil o rali mais fantástico dos Jogos Olímpicos sem dúvida alguma olha como estão ofegantes as jogadoras do Brasil na imagem sensacional um ponto que dá muita moral no melhor momento italiano na partida a Itália tá fazendo o jogo muito duro nesse momento Brasil-Itália pra você no Sport TV sacando o Fabiana bom saque curto Pitirini passou bem Paula no bloqueio Pitirini levanta Agüero Fabiana Fofão Mari atrás da linha dos três Mari atacou pela posição cinco atrás da linha dos três Agüero no bloqueio caiu a Paula ficou procurando a bola a Fabiana tá fazendo uma grande partida no bloqueio é a melhor jogadora do Brasil melhor da partida com cinco pontos nesse fundamento mas ela não tá bem no ataque ela que é uma excelente atacante recebeu treze bolas e contou em apenas quatro delas Fofão Paula é ponto brasileiro no ataque da Paula pequeno Paula é de Brasília ela aproveita bem o posicionamento da Lubianco na rede tem que pegar bem alto essa bola mesmo não tem que se entusiasmar com a velocidade de ir pra diagonal não tem que trazer pra Lubianco seis Brasil cinco Itália vôlei feminino Lubianco Lubianco a levantadora chama Agüero pela entrada de rede ponto da Itália Agüero ataca três e vinte e dois do chão tem apenas um metro e setenta e sete de altura portanto uma impulsão impressionante pra chegar a três e vinte e dois do chão sacando Lubianco na rede roda o Brasil ponto brasileiro Itália já perdeu a melhor rede de bloqueio com esse erro da Lubianco ainda tem uma passagem no ataque obviamente pra virar de bola mas perdeu a melhor rede de bloqueio com o erro da Lubianco é um erro que não pode acontecer foi igual com a Fofão no set anterior Paula sacando viagem Cardulo Lubianco Centone essa largada não pode cair ela já vem com o braço parado ela já telegrafou antes ela avisou nitidamente antes que iria largar Marco Freitas atrasou um pouquinho a Mari na cobertura essa situação é aquela em que a jogadora que sobra que não participa do bloqueio cobre atrás a largada adversária Agüero sacando Itália sete Brasil também sete estamos no terceiro sete de jogo muito longe ponto brasileiro oitavo ponto do Brasil o Brasil venceu o primeiro sete por vinte e cinco a dezesseis venceu o segundo por vinte e cinco a vinte e dois Paulo Pouco falando ali na verdade dando um tapinha nas costas da Fabiana da Paula tá dando tá dando moral sete horas da manhã tem ginástica artística você torcendo pelo Diego pela Jade pela Daiane final por aparelhos com Diego Hipólito Jade Barbosa e Daiane dos Santos preocupação do a Martina é a Martina e o Marco deu uma segurada pra ouvir o Zé Roberto exatamente não podemos perder essa oportunidade que é muito especial mesmo na transmissão escutar o técnico brasileiro chamou a atenção da Fabiana ali porque o bloqueio tá pressionando eu comentei agora há pouco o percentual de aproveitamento da Fabiana que tá simplesmente espetacular no bloqueio mas no ataque não tá legal o Guido está muito pressionado o Zé Roberto sugeriu uma largada quando pressentir a presença da bloqueadora no tempo correto contra ela bola pra saída de rede Tiantoni Valeusca pegou Paula levanta Mari pela entrada de rede Cardulo Lobianco Nadia Tiantoni a largada cai mais uma que cai ela quase sapateia na comemoração Valeusca abaixa a cabeça tá ouvindo ali uma conversa do Zé Roberto um papo do treinador porque ela sabe que errou demorou a se posicionar pra largar o adversário já é a segunda que cai saque na rede Martina Guidi sacando na rede tem 1,83m ataca 3,15m do chão a Itália melhora mas os erros consecutivos de saque nesse momento ajudam o Brasil agora o Brasil a sair da pressão na virada de bola tá 9x8 Lobianco Pitinini ponto Itália pegou na cabeça aliás pegou no rosto da Sheila e foi uma pancada violenta porque a Sheila é guerreira mesmo e a Francesca Pitinini se desculpa com a Sheila Centoni na rede confirmando o que o Marco falou há pouco a Itália tá tirando o peso da virada a Itália erra o saque o Brasil ganha o ponto vai pro saque sem fazer o menor esforço e ganha a nossa melhor rede de bloqueio com as nossas duas principais bloqueadoras nas extremas Sheila e Paula Pequeno Lobianco bola pra saída agora o Zé vai à loucura Fabi bobeou não era uma bola tão complicada assim pra uma Líbero da categoria nossa Líbero tem extrema categoria e deu uma bobeada Pitinini Mari na recepção Fofão Paula Pequeno Pitinini fez a defesa Lobianco levanta vem Agüero atacando ela pela entrada de rede ficou no bloqueio Agüero de novo encarou o triplo Fabi era o que eu falava Fabi joga muito Mari ponto do Brasil Mari atacando pelo meio atrás da linha dos três atuação italiana só valoriza a vitória parcial da equipe brasileira defendendo muito a Itália pra nossa sorte elas já erraram quatro saques nesse terceiro set quase a metade dos pontos brasileiros é jogo duro Brasil tá jogando em altíssimo nível Agüero fora ponto Brasil Agüero tem um aproveitamento de 21% dos ataques 33 bolas atacadas 7 com sucesso Lobianco bola pra saída de rede Adioli não definiu contra-ataque brasileiro pega no bloqueio alguma troca ali a Lobianco bloqueou no meio e com isso ela errou na verdade não é muito a dela né o que acontece quando o passe quebra eles tentam surpreender porque a Paula Pequena já vem com o raciocínio pré-estabelecido de procurar Lobianco na paralela troca pra surpreender atacante brasileira que ainda bem não foi surpreendida veja aí a bolada tremenda bolada que a Sheila levou no rosto como o Marco falou é que ela é guerreira é guerreira seguindo o jogo mas ainda pouco tava mexendo no nariz e nem pediu pra parar o jogo é o que costuma normalmente acontecer nessa situação a concentração dessa fantástica seleção feminina que tá jogando muita bola e não dá trégua à equipe italiana que vive o melhor momento na partida já chamei a atenção pra sorte do Brasil cometeu tantos erros de saque até o momento valeu Marco você viu ali a guerreira Sheila tá mexendo no nariz até agora mas tá no jogo tá querendo o jogo isso dói mesmo dói e dói muito Brasil 13 Itália 10 você acompanha no terceiro sete saque curto Lobianco China pela saída Jolly não define tem contra-ataque do Brasil vamos nessa Paula largada sensacional meio fundo posição 6 ponto do Brasil Marco Freitas que pontaço categoria de Paula pequeno melhor ainda que nós conquistamos o ponto através do amortecimento do bloqueio em cima da Jolly da fantástica atacante de meio da equipe italiana Luz Carlos 14 Brasil 10 Itália Agüero ponto Itália lembrando que os principais títulos da seleção italiana foram conquistados recentemente no ano passado a Itália foi campeã da Copa do Mundo e em 2002 venceu o campeonato mundial na Alemanha Fofão passe na mão ela consegue trabalhar a bola de primeiro tempo a Valeusca tava louca pra bater uma bolinha também Marco Freitas ela foi pro tempo positivo com aquela bola de tempo em cima da posição da levantadora mas em compensação tirou o ataque pra esquerda por isso ela surpreendeu Martina Guidi a central italiana 15 Brasil 11 Itália o Brasil tenta a vitória mais uma por 3 7 a 0 venceu todos os jogos aqui em Pequim até o momento por 3 a 0 Agüero bloqueio Valeusca Agüero tinha a Fofão e a Valeusca pegou o seu DNA cubano e veio pra baixo na diagonal ficou Marco Freitas ficou no 17º ponto de bloqueio da equipe brasileira eu tenho um dado aqui vamos tentar ouvir um pouquinho o Zé Roberto a gente não pode perder essa oportunidade vamos aproveitar então para o Polini Marco Freitas a diferença do jogo está realmente no bloqueio do Brasil tem um dado aqui muito interessante o Brasil tem um aproveitamento de 34% no ataque que é muito pouco a Itália tem 31% o que acontece são equipes que se conhecem muito bem então fica difícil mesmo pontuar no ataque agora o Brasil fez o dever de casa melhor porque no bloqueio são 17 pontos da equipe brasileira e apenas 2 da equipe italiana esse é um dado realmente que na minha opinião demonstra o que é o Brasil nesse fundamento 16-11 China não cai tem contra-ataque bola largada Lobianco botou para cima Cardulo Agüero mais um ataque brasileiro Paula veio para a diagonal dessa vez quem bloqueou na saída foi a Lobianco ponto do Brasil que está jogando a Paula Pequena nesses Jogos Olímpicos Paula Pequena está jogando demais é a melhor bloqueadora da competição até o momento importantíssima na recepção ela segue com uma estatística interessante 64% de aproveitamento nesse fundamento está jogando muito a Paula são anos e anos de espera para estar em Jogos Olímpicos lembrando que ela em função de uma gravíssima contusão no joelho perdeu os Jogos de Atenas vai a guerreira Sheila sacando agora Lobianco Fofão na segunda ponto do Brasil ponto da craque da experiente Fofão bola de cheque Mari ponto brasileiro mais um ponto do Brasil Marco você sabe qual é o hobby da Mari? o que ela gosta de fazer nas horas vagas? não Luz Carlos dança vamos ouvir o Barbolini mais uma vez recoberação final se der o bloqueio simples lá na ponta com a Tiantone marca só a sua a paralela ali pertinho da bola mas deixa a diagonal com a Fabi ou seja não enfia a mão na bola que vai na diagonal para não atrapalhar o posicionamento da Fabi na posição correta bom saque do Brasil Lobianco com o passe na mão bola fora bola fora não bateu em ninguém o ataque da Guidi Martina Guidi tinha chegado nesse jogo com 12 pontos marcados ela fez mais 3 na partida de hoje Lobianco Tiantone Paula pegou Sheila levanta Mari passando de manchete para a quadra da Itália 2x7 a 0 Brasil Brasil querendo mais uma vitória por 3x0 Nadia Tiantone bloqueia o brasileiro funcionando de forma impressionante Fofão até o Fofão está bloqueando impressionante mãozinha de fora atacante vai fugindo da pressão da Valeus que é na diagonal encontra a Fofão bem posicionada pouco alcance mas um belo posicionamento 21x12 o Brasil joga bem no terceiro 7 o Brasil abre Agüero pela saída de rede para fora o bloqueio está funcionando tão bem que as italianas especialmente a Agüero Agüero não sabe mais o que fazer ela já veio para baixo ficou várias vezes e o Agüero com aproveitamento em ataques de 22% apenas 37 bolas atacadas 8 com sucesso destacando o Paulo Pequeno bola fora roda a Itália você torcendo pelo vôlei brasileiro o vôlei feminino está jogando o fino Marco Freitas jogando muita bola se fechar o 7 3x0 se credencia sem dúvida na passagem de quartas de final como a seleção que apresentou o melhor vôleibol dessa fase ex da Agüero bola muito traiçoeira ela caiu de repente lembrando que o técnico italiano já gastou seus dois pedidos de tempo e o Zé Roberto não usou nenhum deles sacando a Agüero mais uma vez Fofão Sheila saída atrás da linha dos 3 Fofão Valeusca Lobianco defendeu Pitinini ataca para a Itália passou para a quadra do Brasil Fabi botou no alto para Mari Mari na posição 1 boa bola Lobianco Pitinini para fora encaixou mal na mão da Pitinini tentando procurar Fofão está dando um toque no bloqueio que não dá para acreditar ou pegou um toque na rede da Valeusca só se foi isso porque no bloqueio tive a impressão que não tocou em ninguém mas muito longe ele pegou um toque na rede da Valeusca a bola da Pitinini passou muito longe do bloqueio do Brasil eu reparei que logo depois a Valeusca esboçou nenhum tipo de reação com a arbitragem já caracterizando realmente o toque dela na rede 7 horas da manhã tem ginástica artística você acompanhando a final por aparelhos somos torcer por Diego Hipólito Jade Barbosa e Daiane dos Santos o placar de 22 a 15 é implacável eu acho que toda grande seleção tem que ser o reflexo do seu treinador e essa seriedade com que o Zé Roberto dirige o time mesmo vencendo por 2 a 0 22 a 15 é muito significativa reclamou do toque na rede Brasil se aproximando da vitória por 3, 7 a 0 Fofão faz o levantamento Sheila meio atrás da linha dos 3 defesa da Lobianco Cardulo Centoni pela saída de rede o Brasil tem direito ao contra-ataque Fofão acelerou na ponta com a Mari boa cobertura Fofão o time joga com raça o time não desiste de ponto nenhum mesmo com essa margem bola pra saída Fofão nem subiu que defesaça da Fabi e tem contra-ataque Sheila meio atrás da linha dos 3 o ponto é da Fabi o ponto é da Fabi o ponto é da Fofão olha que bonito o abraço das duas inclusive sensacional de arrepiá-los Carlos Júnior a bola e o comprometimento acho que essa é a palavra mais adequada de toda essa equipe dentro do campo Sassá entra pra sacar a Fofão não subiu no bloqueio a Fabi fez uma defesa espetacular e aí na sequência Sheila atacou pelo meio atrás da linha dos 3 é ponto do Brasil 23º o Brasil vai se aproximando da vitória e a torcida canta bonito aqui em Pequim esse vôlei tá prometendo bola de primeiro tempo ponto da Itália tem que fazer um comentário que eu peguei uma imagem agora que raramente acontece que vale a pena eu passar pros amigos de casa eu vi um sorriso do Zé Roberto com a Fabi quietinha ali no canto ele não aguentou porque foi uma defesa realmente sensacional 23-16 bola fora é match point é bola do jogo 25-16 25-22 e no momento 24-16 show da seleção do Brasil match point o Brasil vem para um 3x0 sobre a Itália Lobianco faz o levantamento Pitinini ponto Itália agora é só botar no chão tá tranquilo 24-17 há muita margem mas é bom fechar o mais rápido que puder o impacto dessa vitória é muito importante para a sequência do Brasil na competição Centone forçou tudo no saque Mari na saída de rede a bola estava colada ela largou muito bem atrás do bloqueio a briga no alto a bola é brasileira levantamento de manchete para Mari de novo Centone Cardulo a bola vem de graça Agüero passou de toque Sassá Fofão é pra acabar agora é pra acabar Sheila 3x0 Brasil show de bola 25-16 25-22 25-17 em 1 hora e 8 minutos o Brasil faz 3x0 na forte seleção italiana Marco Freitas o Brasil que fechou a fase decisiva do Grand Prix vencendo todos os seus adversários por 3x7 3x0 fecha a fase classificatória também com 3x0 em todo o mundo é a seleção brasileira jogando muita bola muita bola a seleção brasileira confiante é a seleção brasileira com trabalho tático dentro de campo impressionante é como se o Zé Roberto estivesse dentro do campo mexendo as peças enquanto o jogo acontece impressionante Marco vamos fazer seus recados vamos deixar que elas falem Sheila estava esquecendo da mãe fez uma lista enorme Aí a festa dessas grandes jogadoras Elas merecem esse momento Marco, o time está jogando muito vôlei Aliás, não é de hoje Não é aqui na China Já arrebentou na fase final do Grand Prix O melhor de tudo Eu acho que é essa análise Do confronto da próxima fase do campeonato Quarta de final Uma conquista muito importante Através dessa vitória hoje É o fato de pegar muito provavelmente A equipe japonesa Que é bom lembrar, um amigo de casa Que o confronto entre Japão e China ainda vai acontecer Caso o Japão vença a partida Existe a possibilidade Do Brasil pegar até a China Na partida de quartas de final Mas é difícil acontecer A equipe chinesa vem de duas derrotas É óbvio que ninguém quer enfrentar o Brasil Na partida de quartas de final Portanto a China vai entrar para arrebentar para cima do Japão O confronto direto O retrospecto desse jogo É muito favorável à equipe chinesa Que é atual campeã olímpica Então a expectativa realmente É de uma vitória Da equipe chinesa contra o Japão O que levaria o Japão Para um confronto contra o Brasil Na partida de quartas de final 3-7 a 0 Números do jogo Você teve os números do jogo A gente está olhando aqui as jogadoras comemorando A classificação do grupo B A classificação do grupo B tem Brasil, Itália, Rússia, Sérvia, Cazaquistão e Argélia Brasil atropelou todo mundo Chegou a 10 pontos Esses são todos os sets que disputou É enfrentando situações diferentes Equipes taticamente diferentes Vamos ouvir a Sheila Muito bem Eu acho que a gente está mantendo um nível de jogo Um nível de concentração muito alto Sacando bem e bloqueando bem Está facilitando tudo Mas eu acho que não foi fácil Pareceu fácil porque a gente estava concentrada Mas foi um jogo apertado E esse bloqueio Vocês pareciam que estavam lendo a mente das italianas? É, eu acho que o nosso saque está estudando bastante o bloqueio Então acho que tudo está fluindo mais fácil Defesa, bloqueio Tudo devido ao saque que está sendo no lugar certo Tirando a jogadora certo Obrigado Sheila, parabéns Brasil em primeiro lugar do grupo Aqui ao lado da Fabi Fabi É como no futebol De repente um goleiro fazer um gol De repente hoje até você fez ponto Líbero fazendo ponto Subiu umas bolas boas Ele graças a Deus A gente conversou bastante Era o jogo mais difícil da chave O jogo que decidia para a gente Primeiro lugar do grupo A gente sabe que não tem nada fácil Mas de repente pegar um quarto colocado do lado de lá Talvez seja melhor para a gente Vamos dizer assim E cortar o caminho Vamos dizer assim Queria aproveitar e mandar um beijo para a minha família Que está lá assistindo Minha mãe, meu avô Os meus tios estão lá em casa Sei que nesse momento Nossas famílias estão sofrendo E virando as madrugadas Torcendo pela gente Mas acho que hoje foi bom A equipe jogou muito bem Um resultado importante Primeiro para a confiança da equipe Acho que enfrentar a equipe da Itália Que é uma das favoritas para o título É sempre importante Um resultado como o de hoje Nos dá mais confiança para chegar bem nas quartas de final Fabi, muito bloqueio Muita defesa Parecia que vocês estavam lendo a mente das italianas Qual o segredo de jogar assim? Estudamos muito Estudamos muito Esses dias aí Conversamos bastante Trocando muita ideia Informação Porque a gente tem algumas Tem o privilégio de ter algumas jogadoras Que jogam na Itália Que conhecem lá o time adversário Algumas características E isso é importante No momento De decisão Alguns detalhezinhos Que a Sheila A Mária A Val A Fofon Passam para a gente ali Porque estão acostumados A jogar contra elas aí Obrigado Fabi Parabéns Boa sorte Para a próxima fase Muito bem Muito bem Nós ouvimos as jogadoras da seleção Fabi falou em sofrimento Não é sofrimento não Vê se jogar É um grande prazer Não deve ser fácil Para a família mesmo Imagina Quantas emoções De madrugada Acordado Acompanhando Essa seleção Que cada vez Nos empolga mais Jogando muita bola A dedicação A seriedade Com que enfrenta Qualquer adversário Isso é muito interessante E o que mais me impressiona O que me tranquiliza De uma certa maneira É a serenidade Das jogadoras Depois do jogo Nessa entrevista Na pressão Na adrenalina De uma partida Tão importante como essa O José Roberto Está sabendo realmente Como andar Essas meninas O José Roberto O Paulo Barros O Cláudio Pinheiro O Zé Elias Que é um preparador físico Fantástico Basta olhar O que estão jogando Essas meninas A saúde Com que elas estão Pegando nas bolas É impressionante Realmente o trabalho Da Comissão Técnica do Brasil Primeira fase Nota 10 Não posso dar outra nota Eu acho que Defesas fantásticas O bloqueio funcionando De uma maneira impressionante Foram 18 pontos De bloqueio É uma lição tática A Fabi Falou ali das informações Que algumas jogadoras Trazem do voleibol italiano Mas não adianta também Todas as informações Acumuladas Se você não tem ali Um grupo de jogadoras Com essa facilidade De absorver Todas as informações E eu acho que Isso é fundamental Do jeito que a coisa É feita hoje em dia Se você não tem Uma análise tática Perfeita do adversário Você sai em desvantagem E o Brasil faz como poucas seleções Esse trabalho Nos carros Marco Nós falávamos sobre A situação que envolve Esse time Que é um time que está Ganhando de todo mundo De 3 a 0 Já há algum tempo Desde o Grand Prix Desde a fase final Do Grand Prix E não há como Não ser muito otimista Em relação a esse time Vem aí um jogo de quartas Que deve ser mais tranquilo Por exemplo Do que esse jogo Contra a Itália E aí depois Semifinais E aí depois É jogo que leva A medalha Leva o ouro Comissão técnica Como você tem Enaltecido Tem trabalhado muito bem Essa situação Do um dia Após o outro Não há risco nenhum Na sua opinião? Caso se configure Essa partida De quartas de final Contra o Japão Sinceramente não A gente tem que ser Realista no comentário Não existe nenhum risco Com a bola em jogo É claro Como eu digo sempre Não se ganha de véspera Eu estou me baseando Aqui No que o Japão Vem apresentando No elenco que o Japão tem E principalmente No comportamento Da seleção brasileira Então não acredito Que vai tropeçar no Japão Não dá pra imaginar Hoje Vendo a bola Que o Brasil joga Vendo a bola Que o Japão joga Aqui em Pequim Não dá pra imaginar O Brasil perdendo Pro Japão Acho pouco provável Até que perca um sete É verdade É difícil Acho importante Inclusive Uma vitória Impactante Vamos ouvir agora O técnico José Roberto Guimarães Ele está com Pedro Bassan Não deixando muito Espaço Pra Guero A gente conseguiu Parar ela um pouquinho Ela que é a responsável Pelas bolas de segurança Do time da Itália Mas ainda deixamos escapar Um pouco a Dioli A Dioli jogou bem Virou a maioria das bolas Mas não dá pra querer tudo Acho que o time jogou bem Principalmente passou bem As italianas Não conseguiram quebrar muito O nosso passe E isso foi muito positivo E as vezes no tempo ali Você dizia Agora a bola vai pro Tolano E não dava outra Qual o segredo disso? É que a gente estuda muito O que acontece no jogo E as características Das jogadoras A Lubianco Pelo campeonato italiano Pelos campeonatos internacionais Que a gente tem jogado A gente sabe um pouco Da maneira como Ela gosta de jogar E ela estava querendo Botar algumas jogadoras No jogo Em determinadas horas Mas não é que estava Conseguindo muito fácil Acho que o nosso bloqueio Foi muito eficaz Mas não deixou realmente A Itália jogar Tem dia que dá tudo certo Até a Fabi fez ponto hoje Exato Então tem dia que dá tudo certo Teve um momento ali Por exemplo Que a Aspofão Veio buscar uma bola Aí saiu um bloqueio Quer dizer As duas tinham que dividir A rede A Mari e a Val Aí as duas saíram Correndo pra um lado A Lubianco Espertamente Levantou a bola Pro lado contrário E a Fabi fez uma defesa Maravilhosa Que eu acho que ela Não vai esquecer nunca Na vida dela Isso é raro no vôlei É raro E eu acho que o time Se movimentou muito bem Isso é que deu pra sentir E agora vamos esperar Pra ver quem é O nosso próximo adversário Das quartas de final Que é um adversário É sempre um jogo complicado Uma primeira fase perfeita Pena que agora Começa tudo de novo Outro campeonato Enfim Mas eu acho que Até o momento O time está de parabéns Eu acho que pelo comportamento Pelo foco Por tudo aquilo que apresentou Agora zera tudo A gente provavelmente Pega o Japão Não acredito Que a China Perca pro Japão Mas tudo pode acontecer E aí Pensar já no Japão Pra ver As características O que eles estão fazendo A gente já tem jogado Contra eles Algumas vezes Mas é um jogo Sempre difícil Um jogo Que vai ser nervoso Porque é um jogo De mata-mata Perdeu se você está fora E não é o que a gente quer A gente quer estar muito dentro Tá certo Zé Tem que estar muito dentro Né Marco Claro Tá jogando bola pra isso Tá merecendo isso E foi bom que ele deu Nota 10 pra fase classificatória O Brasil Zera agora tudo E pensa em quartas de final China ou Japão Vamos torcer muito Pra China fazer o dever de casa Deixa eu dar um saque longo Agora deixa eu conversar Com o Felipe Diniz Que está em São Paulo O repórter Felipe Diniz Está na casa da Paula Pequeno Paula começou na SBAC Em Brasília Quando ela começou Será que a família Imaginava que ela se tornaria Essa jogadora brilhante E brilharia aqui em Pequim Pois é Luiz Vamos saber deles Eu estou aqui na casa Da Paula Pequeno O pessoal todo se reuniu O Alexandre Que é o marido da Paula Pequeno Fez um churrasco Pra galera aqui Em plena madrugada E o Luiz Carlos Estava perguntando Se quando a Paula Começou lá em Brasília Se a família imaginava Que ela chegaria Onde chegou Alexandre Eu acho que não Ela saiu bem nova Lá de Brasília Mas Saiu batalhando Eu acho que É resultado de tudo Que ela conquistou De tudo que ela tentou E já está em São Paulo Acho que Há quase 10 anos E está aí Estamos aqui torcendo Acho que foi mais um jogo Saírem primeiro Na fase de classificação E vamos para as quartas De final agora Seu rasquinho valeu a pena Ah vale Sempre vale Então dá uma agitada Aqui na torcida Na casa da Paula Pequeno Olha Luiz O pessoal gostou Da vitória do Brasil O time está invicto E agora Vem as quartas De final pela frente Você Luiz Muito obrigado Filipe Valeu a galera Na casa da Paula Fazendo toda essa festa Aí Não vale a pena Ficar acordado de madrugada É lógico que vale Marco Vem aí as quartas Vamos nessa né Vamos para o ouro Vamos lá O caminho ainda é longo Mas o vôleibol Apresentado Nos enche de esperança Você tem a mais completa Cobertura nos canais Esporte TV São 5 canais Esporte TV Todos os detalhes dos jogos E a nossa torcida Continua agora É a vez do basquete Rob Porto Narra Brasil E Bielorrússia É com você Rob E aí Obrigado.